A Ascensão Nacional de Futebol, Mambas, já regressou à capital moçambicana, Maputo, ato que aconteceu na manhã desta terça-feira, 24 de janeiro. À sua chegada, o combinado nacional foi recebido por adeptos e admiradores que entoavam cânticos de satisfação pela participação histórica, que foi a quinta presença de Moçambique em campeonatos africanos das nações. Fez alcidade, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, e Chiquinho Conde, selecionador nacional, dizem-se orgulhosos pelos Mambas terem honrado a bandeira nacional. Saímos de cabeça erguida. Moçambique já passou de desconhecido para conhecido. Só já as seleções, e o África e o mundo praticamente já nos conhecem, e agora nós não somos uma seleção qualquer. Portanto, o que eu tenho a dizer é que muito obrigado por ter-nos acolhido, a nós, principalmente esta equipa que está aqui atrás. Foram eles durante 90 minutos e mais alguma coisa. Acho que é um privilégio muito grande poder estar à frente de uma coletividade como a Federação Moçambicana de Futebol, e depois liderar também um grupo de homens fantásticos. É motivo de satisfação e orgulho poder estar à frente deste projeto. Aos 40 anos, Domingues foi o jogador mais velho do Cano 2023, e disse com pernas para continuar a jogar pelos Mambas. Estamos orgulhosos do grupo, estamos orgulhosos de representar a seleção. Eu acho que foi uma boa campanha. Só acaba estragando por não termos conseguido uma qualificação. Temos que passar a ir para os canos com regularidade. Estarei lá. Moçambique, disse capitão dos Mambas, diz ter ficado um sabor agridoce após a participação no Cano 2023. Os adeptos estavam radiantes, sobretudo pelo facto de Moçambique ter empatado com o Egito e Gana em ambas partidas a duas bolas, o que complicou as contas de dois Colossos do futebol africano. É grande festa, grande vitória. Não qualificámos, mas nós tivemos quase. Somos grandes. O bom de tudo é que, no meio disso, percebemos que há muita união entre nós. Então, a união faz a força. Então, eu acho que os Mambas mesmo têm um potencial. Eles precisam mesmo do nosso apoio moral. Então, eu acho que devemos abraçar a causa nos momentos bons, assim como difíceis. Apesar de não ter conseguido a primeira vitória, Moçambique teve, na costa do Marfim, a melhor prestação de sempre. Ao conseguir dois pontos e marcar quatro golos numa única edição, há algo que não havia conseguido nas anteriores quatro participações. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.